Para o dia mais assustador do ano Ah, ah, o que é que foi aquilo? Calma, não te assustes Vamos festejar com o Halloween Sim, vem uma tarde de brincadeiras e surpresas O Panda vai vestir-se a rigor Para um episódio especial da Cadraneta do Panda E a Peppa também Estou parecida com uma bruxa A Patrulha Pata vai embarcar numa missão misteriosa Dizem que o navio está assombrado E será que o Pedrito e os amigos Vão conseguir atravessar a floresta escura? Eu sou um coelho corajoso, eu sou um coelho corajoso Com o Canal Panda O dia de Halloween vai ser assustadoramente divertido Ah, feliz dia das bruxas Especial Halloween Dia 31 de Outubro A partir das 17 horas No Canal Panda Canal Panda é puixa